Música Obrigado a você pela presença Sejam muito pequenos a casa de show Uma das melhores casas de shows De Lafayette Vamos a apresentar Música Marcelo Costa Academia Full House Belo Horizonte Até 90 quilos Versus Alain Lidão Academia Cateria Jiu Jitsu Family Petit Atletas Tempo 7 minutos Boa sorte Música 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 Coge tal de 2020! Isso é ganhar a luta! Abastou a rodriguinha! Ana Brigada! Conectado foi goat? Vai errar, vai errar, a sua passagem é para o lado esquerdo, não é não? Passa mil, você conhece? Passa mil, você conhece? Parece que fizemos aี่cer, passe. Viva o sumo! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe!